Na tarde de quarta-feira, um homem tentou invadir o Colégio Estadual Elzira Correira de Sá, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Conforme informações, o suspeito seria vizinho do colégio e teria pulado o muro da instituição portando uma faca. A equipe do colégio agiu prontamente e conseguiu abordar o indivíduo. Segundo relatos, o suspeito disse que tomou esta atitude porque foram lançados objetos em direção à sua residência, o que o motivou a tomar essa ação. A patrulha escolar foi imediatamente acionada e conduziu o suspeito à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. Em nota, o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa informou que repudia veementemente qualquer forma de violência. Estamos em contato próximo com as autoridades competentes e aguardamos a conclusão das investigações para que medidas adicionais, se necessárias, possam ser tomadas, diz a nota.